Fazer substituição de lâmpada de farol no Renault Duster Esse carro aqui é bem simples, parece complicado mas não é Você vai vir aqui do lado de dentro, vamos lá Fazer a remoção da borracha Esse aqui no caso é o farol da fase baixa Vamos ver se eu consigo segurar ele aqui dentro Esse aqui você vai perceber que a trava dele é uma orelhinha ali embaixo Deixa eu pegar uma trava ali aqui Aí, ficou Espera aí, deixa eu pegar uma chave Vamos lá, aqui embaixo aqui ó Essa é a trava que segura a lâmpada Então vamos lá Você vai poder desencaixar É que a mão tampa Mas é só você puxar O fato de eu puxar aqui a mão ficou na frente do vídeo Tá, você fez a remoção e depois é só Desencaixar a lâmpada do soquete E fazer a substituição Ali embaixo, na lâmpada E na hora de colocar de volta, é só empurrar ela Viu? Empurrou, ela já trava de novo E ali embaixo Na da lanterna O que você tem que ser feito? Você vai apertar É que eu não vou conseguir mostrar aqui, eu acho Vamos ver Aí Ó Você vai ver aí de perto Quando você estiver mexendo no teu carro Que essa parte aqui ó E a parte de baixo Ela tem uma estria Uns dentinhos Então você vai ter que apertar Esses dois lados Pra poder fazer a remoção Vou encaixar de um lado só aqui A chave um Deixa eu ver se eu consigo fazer Empurrar aqui Empurrando aqui Agora você consegue Com a chave mesmo Porque se eu fizer com a mão A mão vai ficar na frente Ó Já tá saindo Tá soltando Tá? Então não tem segredo É só você apertar a parte lateral E fazer a remoção Ó Viu? Aí é só fazer a substituição Essa aqui é uma lâmpada T10 E a lâmpada do farol da fase baixa aqui É uma lâmpada H7 A lâmpada do farol alto Que é do refletor do lado de cá O procedimento é bem parecido Só que é uma lâmpada H1 Vamos lá Foca Aí Olha lá Pra você fazer a substituição Deixa eu ver Pior que eu acho que eu não vou conseguir Mostrar Deixa eu ver Ó Você vai ter que apertar Essa travinha aqui Você aperta ela E puxa pra fora Vamos ver Vai dar certo Porque também se eu colocar a mão ali Ela vai Vai tampar Vamos ver Eu vou tirar pelo menos um Pra passar a ideia Pra ver Aqui Aí ó Ó Aqui Deixa eu ver Se eu consigo aqui Destravar Opa Minto Tô usando o lado errado É o lado de cá Agora que eu Coloquei a cabeça aqui Esse lado aqui Você vai apertar E pra cima Ó Já soltou Viu Aí depois pra fazer o movimento contrário Aperta E vai pra baixo Ó lá Já travou de novo Então é isso gente Tava mexendo do lado errado Não é esse lado não Esse lado aqui ó Agora eu olhei aqui De cabeça pra baixo Mas deu pra ver Tá Espero que tenha ajudado aí também Não esquece de curtir o vídeo Se foi útil E se precisar de um auxílio aí É só me chamar no Aueco O link tá na descrição do vídeo Valeu Fui